Agora, ele sabia que ia rolar isso, ele explodiu na mão, sabe? Bota a rolar um golfeio, ele saiu forte. Ele vai pegar o galo já lá embaixo, vai subir com o galo, vai te dar um moto. Aí que eu vou... Eu vou dar que o meu lado, que eu vou dar um pouquinho de uma parte, que é uma parte... Aqui é a gente que eu vou dar uma parte, que é uma parte aqui... Com licença, que é uma parte que eu faço, que é uma parte que eu faço. É uma parte que eu faço, velho. Eu não tenho uma parte, mas eu vou abrir tudo a vida aí. Vamos abrir tudo a gente. Eu vou te abandrindo. Eu vou te abandrindo. Ainda não se sento 맞아요 pelo 50 metros do quadrado não É uma vez incêndio de았어요 do Ejuí do Pobre Feito uma vez incêndio, é o do que você consegue Foi a luta da turma na Скonsetiva Were 모 ReDAS Foi o que você tinha recebido, foi o do que aconteceu Foi o do Cotransport. Foi o do Cotransport. Vai bater vai ficar tudo mais.. Como é o Lunesinho! Há um meio meiozinho! Tem um filho do titãozinho, ó o filho do titãozinho E aí ó, olha aí Esse aqui, esse bicho é o que vai fazer E aí Aí ó ó ó, tá bom aí ó Começa agora Ó, tá bom aí, peraí, peraí ó Basta aí ó, basta aí, basta aí Basta aí ó, basta aí Basta aí, basta aí Nossa, quase caiu Ó, vai ter mais um de maracujá Maracujá é pra tomar uma bola, né MAKING OFF MAKING OFF MAKING OFF DO DOMINÓ MAKING OFF DO DOMINÓ Agora tá no Youtube MAKING OFF DO DOMINÓ MAKING OFF DO DOMINÓ BEDIDO DOMINÓ Fala aí, bicho, bicho, bicho Ô, esse aqui é alguém Deixa eu bater, deixa eu bater Do lado de lá, do lado de lá Peraí No Peraí 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 Mas vou ter um terrois, não cedo aí ai alfom Ai porra, voauda e viva É desn aip do velho É verdade, não deu certo ou não Mais um, saiu mais um Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada